E aí galera quem tá falando aqui é o LH dessa época com mais vídeo pro canal tô aqui de volta com Hot Wheels aqui pra vocês vamos lá no selecionar o carro que a gente vai correr esse tornamento é uma escolha difícil que eu acho que esse carro verde não a gente já utilizou pra correr uma já já correu anterior foi com ele no diferencial um pouco eu não sei se eu vou eu gosto de desafios eu vou tentar passar com esse eu ganhei esse carro vou tentar ganhar com ele eu tenho que fazer um total de recorde ou no drift ou no pulo fica na traseira do inimigo 15 mil pontos é o total nas três corridas que eu vou ter que fazer o quadro o tesla eu tenho que usar um deixa ver o que que é esse aqui o tesla esse que eu não lembro E aí 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 Credo, esse carro roda demais. Bom shot, bom shot! Você tá doido? Não acertei ninguém. Ah! Para de me empurrar com o trem, cara. Agora eu não vi nenhum carro... O que é isso? A bomba dele também esticou. Estava esticada. Olha esse carrinho vermelho aqui, hein? Você tá doido. Eu quero chegar perto para ver que carrinho é esse. Ó! Gostei, hein? Gostei do design do carro. E para onde que eu tô indo, cara? Tá doido? O carro pula boa demais. Pula muito alto, esse carro. Tá doido? Pode sair, que é que é estranho, cara. Ai, de bosta. Parece que eu viro errado ali. Eu não posso usar um aqui agora. Que isso? Que bosta aconteceu ali, cara? Como assim? Do nada, meu carro mudou? Deu um giro? Ah, mas que merda. Esse carro tá difícil de ser controlado, cara. Tá complicado controlar esse carro, mas meu desafio é esse. Ganhar com esse carro. Porque essas corridas aqui... Esse que é o campeonato mais fácil que tem, por causa das corridas. Que é o primeiro campeonatozinho. Que é o campeonatozinho. Então a gente vai em várias vezes dele. Só que em níveis diferentes. Boa. Foi a que eu tinha soltado anterior, que ninguém tinha caído nela. Ah, mas eu vou jogar nesse final lapo! E aí, 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 beleza, para de empinar Tô, tchau, tchau Tinha um prego ali, fez eu ir pro lado errado Aí, controla carro, se controla Ah, não peguei o trem Nossa, ele empina demais esse carro Tá doido, deixa eu até dar uma travadinha ali Última volta, eu vou parar de fazer esse negócio Ai, merda, e drift, eu vou ter que fazer só agora porque eu tenho que aproveitar essa coisa Ai, merda, ô carro, meu Deus, carro Aqui não, aqui não é hora de fazer isso agora não Ainda mais na frente da linha de chegada Quase que eu me dou mal também aqui Tá doido de querer brincar comigo desse jeito, carro, na frente da linha de chegada A primeira foi concluída com sucesso já, vamos lá pra próxima Sem perder muito tempo Tô pensando em entender mais Os meus vídeos que tá sendo muito curto Tá sendo só de 10 minutos Tá sendo muito pouco Nossa, tem hora que o carro parece que não anda Isso é porque, mas eu tenho a impressão que às vezes ele não anda Olha o tamanho da roda desse carro Ai, não bate no trem, não Tem hora que eu quero tentar desviar do mundo Da quininha Só que o carro não deixa eu virar Aê, boa Até agora eu não achei aquele negócio que eu tinha que usar A carta que eu fiz foi não pegar ele ainda O Tesla Eu não sei o que é esse Tesla Tô pensando em que o carro não vai me atrapalha não É possível ir com a carta de uno Tô pensando em que o carro não vai fazer eu perder o controle Tô pensando em que o carro não aceita o drift não Ele faz o que ele quiser Ah, eu usei na hora errada Só que deu certo Eita, eu usei os dois ao mesmo tempo Boa Só acelerando Boa atingir! Perfeito, atingir! Minha colisão! Tem um negócio azul lá que tem esse Tesla? Ou será que o Tesla é aquele... Eu tô achando que o Tesla é aquele raio, só que melhorado. Tô achando que o Tesla é isso. O raio, só que melhorado. Eu sabia! Eu sabia que esse que era o Tesla! Supercharge pronta! Bônus atingir! Atingir! Podia mostrar a quantidade que eu tenho de total no Drift, pra não saber quantos que faltam. Só não posso cair. Não, eu tinha que usar em alguém, cara. Tinha que usar o Tesla em alguém. Na próxima eu vou conseguir. Na próxima eu consigo. Round 2 complete! Ó, consegui, hein? Aquele do... Nossa, mas eu consegui em duas corridas só. Em duas corridas eu consegui fazer aquele 15 mil. 15 mil no Drift ou em qualquer um. Em duas... Somente duas corridas. A próxima, se eu quiser, eu posso ficar em último que eu ganho. Ué, mas não parece o complete aqui. Mas tá de boa. Acho que é porque não finalizou ainda. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! É o quê? Como assim? Não entendi foi nada. Eu não tinha saído o GO 1 complete já? Já não tinha feito antes? Não entendi nada não. Quase pega o trem. Eu acho que eu fiz o 2. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Rodou sem... Sozinho, cara. Como é que roda sozinho? Que roda sozinho? Aqui que é isso, não subir no trem não? Crédula aí. Esse carro perde muito o controle quando tá fazendo Drift. Ah, essa parte que eu odeio, cara. Tem que entrar certinho. Ae, pra onde que eu to indo, cara? Ah, era pra eu ter usado em alguém, eu pensei que ia conseguir alcançar o cara que tá atrás de mim. Não deu, tá muito distante. Nice landing! Final lap! Final lap! Vambora! Última volta, tem que tomar... Ai, quase que eu caí ali, hein? Pega, pega, pega! Peguei! Cagada, hein? Cagada! Só que acho que eu já concluí aquele lá, já. Aquele gol lá do Teza. Aquele primeiro gol que eu fiz, acho que era dele, era do Teza. É nossa! Passa pra cá, nosso novo carrinho. Pode ser que tenha mais um. Torcer pra ser só esses mesmo. É, foram só esses mesmo. Eu acho. Tem mais? Tem mais um, cara. Tem mais um ainda. Eu já fiz os dois gols, já. Bora lá, vou começar na frente. Tô de boa porque eu ganhei as três, eu posso ficar esse aqui até o último que eu ganho. Vou até tentar, pra garantir que eu fiz o do Teza, eu vou tentar até pegar o Teza de novo. Pra ver se eu consigo fazer, acertar os caras. Eita, que que é isso? O carro ficou maluco. O carro quando ele tá no ar, ele fica maluco. Eita, que que é isso? Que credo, velho. Carro doido. Eu acelerei, bati em nada no meu carro do Teza, que nem doido. Ae, acabei de passar a primeira volta. Minha janela entra noopia. Cade, boa. Oh. Ae, ae, já tem um supercharger. Agora é só falta arranjar um choquinho. E agora é o que eu consigo pegar. E agora é o que eu consigo pegar. E agora o choquinho que eu não consigo pegar. Nossa, qualquer coisinha é motivo de ele ficar maluco no ar. Olha lá, quer ver? Nossa, minha sorte é que ele não está potenciando nada dessa vez. Eita, freio demais. Mas tá de boa. Tô com uma bela vantagem. A última volta. Perfeito, landed. Mind, collision. A nova rua aberta! A nova rua aberta! Qualquer batida ele tira as rodas do chão. Perfeito, finalizamos o tornamento. Perfeito, finalizamos o tornamento. Opa, liberei ele, ele é bonito demais, cara. Gostei desse carro. Achei top. Mas então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fui!